Olá, eu sou Luiz Alberto de Farias, sou livre docente e sou professor de relações públicas na Escola de Comunicações e Arte da Universidade de São Paulo. Como combater as fake news? É importante nós lembrarmos que tanto tem um aspecto pessoal, individual, quanto também tem um aspecto coletivo. Individualmente, eu me preocupo em ter muitas fontes de informação, especialmente a imprensa, a imprensa convencional, a imprensa tradicional, ou seja, aqueles veículos de comunicação que eu sei que têm responsabilidade sobre tudo, que compartilham. E essa é uma preocupação que eu tenho individualmente, para que eu não caia em armadilhas. Do ponto de vista coletivo, é necessário que eu cheque as informações antes de compartilhá-las, antes de defendê-las, porque essa é uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade com a sociedade. Muito obrigado. Esta é uma luta da Escola de Comunicações e Arte da Universidade de São Paulo contra a proliferação da desinformação pelas fake news.